O homem sério que contava dinheiro parou O faroleiro que contava vantagem parou A namorada que contava as estrelas parou Para ver, ouvir da passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assanhou Para ver a banda passar cantando coisas de amor Estava à toa na vida, meu amor me chamou Para ver a banda passar cantando coisas de amor Minha gente sofrida quis pedir-se da dor Para ver a banda passar cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida insistiu A lua cheia que vivia escondida surgiu Minha cidade toda se enfeitou Para ver a banda passar cantando coisas de amor Mas para meu desencanto O que era doce acabou Tudo tomou seu lugar Depois que a banda passou E cada qual no seu canto Em cada canto uma dor Depois da banda passar cantando coisas de amor Depois da banda passar cantando coisas de amor